Atenção pessoal de Guarulhos e região, inclusive na norte de São Paulo, tão pertinho, vem comprar o seu Citroën no Acelera Citroën, na original Guarulhos. É pra você sair de Citroën nessa campanha que é só 23 e 24, né Tiago? É isso aí, só acelera Citroën, tô esperando você pra comprar seu carro novo. Então já vai namorando e você me fala, Tiago, do C3 Aircross. Vamos lá, C3 Aircross, 5 lugares a partir de R$ 99,990. Tem taxas a partir de zero, vai namorando o carro, super valorização no seu, na troca de até R$ 10 mil no seu usado, vem com ele pra fazer a troca nesse belo carro. E conhecer também o novo C3 Aircross, 7 lugares, todas as versões, essa versão com teto branco é maravilhoso. E vamos falar também que tem nos dias 23 e 24, acelera Citroën, na original Guarulhos, o C3, né Tiago? É isso aí, C3 Live Pack, pronta entrega a partir de R$ 74,990, não perde! Não perca, é preço só pra esses dias, C4 Cactus. É isso aí, ó, gente, oportunidade do SUV Turbo mais barato do Brasil. Eu tenho unidades em estoque com preço de nota fiscal de fábrica e você vai ganhar esse final de semana em placamento IPVA grátis. Gente, é o SUV Turbo mais barato do Brasil e maravilhoso. Então, ó, já vou passar o endereço pra você, fica aqui em Guarulhos, na Antônio de Souza 736, telefone 3594-9777. Vem pra cá só dia 23 e dia 24, depois não vai ter mais essa oportunidade. É isso aí, tô te esperando, vem pra cá, acelera Citroën! Corre pra cá, é Citroën original Guarulhos! Você vai fazer um ótimo negócio e sair daqui feliz da vida de carro zero. É isso aí. Aproveite! Corre pra cá, é isso aí.